Nas profundezas do mar vive uma linda sereia chamada Ariel. Ela é filha de Tritão, o rei do mar e a mais jovem entre sete irmãs. Ariel é curiosa, alegre, aventureira e dona de uma linda voz. Ela e seu amigo linguado adoram explorar o fascinante reino submarino. Mas ela também sonha em viver em outro mundo, o mundo dos humanos. Tritão, o pai de Ariel, acredita que os humanos não são de confiança. E por isso proíbe a filha de subir até a terra firme. Fascinada por aqueles belos objetos que pertencem aos humanos, Ariel acaba esquecendo que o mar também está cheio de criaturas perigosas. É surpreendida por um tubarão assustador e é obrigada a escapar. Ariel e linguado nadam o mais rápido que podem para chegar à superfície, onde encontram seu amigo Sabidão, que lhes conta muitas histórias sobre os humanos. Talvez roladinha aqui e mais uma voltinha aí. Encantada pelas histórias que escuta, Ariel chega em casa tarde e é castigada pelo pai por ter desobedecido as regras. Para evitar que a filha volte à superfície, Tritão pede a Sebastião para ficar sempre de ouro nela. O que não é nada fácil, porque Ariel não gosta de limites. Ariel, escute aqui. E é muito teimosa. Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais boleado, eu sou o vidrado por tudo aqui. Uma noite, Ariel vê um lindo príncipe em um barco. Seu nome é Eric. Neste momento, uma tempestade terrível se forma e Eric acaba caindo na água. Ariel resgata, o leva até a costa e lhe canta uma música com sua maravilhosa voz, que acaba ficando gravada para sempre na memória do príncipe. Antes que ele acorde, Ariel volta para o mar. A garota está amando o humano. Para poder vê-lo novamente e para sempre, Ariel aceita entregar sua linda voz ao mais temível de todos os seres. Úrsula, a bruxa do mar. Desejando apoderar-se do reino de Tritão, Úrsula se aproveita da pequena Ariel, usando um feitiço para roubar sua bela voz e dando-lhe em troca pernas para encontrar o seu príncipe. Tudo isso com uma condição. Se ele beijar você antes do pôr do sol do terceiro dia, você ficará humana para sempre. Mas se não beijar, você voltará a ser sereia e pertencerá a mim. Não, Ariel, não! Já em terra firme, Eric avisa Ariel na praia. Encantado pela sua beleza, o príncipe a convida para conhecer o seu castelo. Ariel está fascinada com a ideia de estar fora do mar. Agora só me falta um dia e ele não deu nem uma picô. A bruxa Úrsula quer evitar que o príncipe se apaixone por Ariel. Por isso, antes que ele a beije, se transforma em uma bela jovem chamada Vanessa e usa a voz de Ariel para enfeitiçá-lo. Eric e Vanessa se casariam em breve. No terceiro dia, um pouco antes do pôr do sol, Sabidão descobre o maléfico plano de Vanessa. O príncipe vai se casar com a bruxa do mar dispaçada! Ariel tenta deter o casamento com a ajuda dos seus amigos. Linguado, Sabidão e todos os pássaros e amigos do mar conseguem recuperar o colar onde Vanessa esconde a voz de Ariel. Ao quebrar-se, o canto mágico desfaz o feitiço e Eric descobre que Ariel é o seu verdadeiro amor. A noite já está chegando e Eric ainda não beijou sua amada. Ariel volta a ser uma sereia e Úrsula a captura. Para salvar a filha, o rei Tritão transfere todos os seus poderes à Úrsula e se entrega como prisioneiro. Eric inicia uma terrível batalha para salvá-lo. Úrsula é derrotada. Sem Úrsula, o rei Tritão recupera seus poderes e ao perceber o amor que Ariel sente pelo príncipe lhe concede seu maior desejo. Viver em terra firme com Eric e fazer parte desse novo mundo a ser descoberto. O rei Tritão recupera seus poderes E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí